Chora, chora, vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora E agora chora